Ah, bem-vindos a mais uma aula de Selenium. Hoje a gente vai falar um pouco sobre janelas, frames, pop-ups, alertas e um monte de coisas mais. Então, vem comigo e solta a vinheta, DJ. E aí, vocês estão bem? Porque eu estou ótimamente bem, estou feliz, estava com saudade já de gravar as aulas do curso de Selenium. Então, vamos lá, sem muita enrolação, porque acho que a aula de hoje vai ser um pouco mais rápida do que o normal. Então, eu vou trazer vocês aqui e a gente vai falar sobre janelas, frames e coisas mais e waits e DOM e várias coisas misturadas que a gente costumou falar durante o decorrer do curso todo. Então, só para não espalmar, alertas, a gente vai falar de alerta, confirmação, prompt, que são aquelas coisas que geralmente a gente não vê em páginas, mas vê em páginas antigas ou em pessoas que estão aprendendo a desenvolver. Isso é uma prática comum, mas é uma prática ruim, então mesmo assim a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. A gente vai falar sobre as famigeradas janelas, abas, pop-ups, coisas que abrem, que eu clico e saio do lugar onde eu estava e eu não sei mais mexer em nada. Então, a gente vai falar sobre isso. E no final a gente vai falar sobre iframes, que são coisas que geram bastante confusão. Então, eu espero que vocês se divirtam e vai ser muito massa essa aula, porque eu não costumo achar muito conteúdo sobre isso relevante na internet, é bem difícil. Quando a gente acha, a gente acha o exemplo de código, mas nem sempre ele é simples o suficiente do jeito que eu gostaria. Então, bora lá. Bom, a notícia de hoje é um pouco triste, mas ela é muito feliz ao mesmo tempo. Essa é a última aula do curso em que a gente vai aprender Selenium. Yeeey! Como assim? Ainda tem um monte de aula? Como é que a gente vai parar de aprender Selenium agora? Essa é a última aula em que tem conteúdo específico de Selenium. Sério, depois dessa aula você pode sair por aí, jovens, e falar, olha que massa, eu já sei 70% da biblioteca do Selenium. Nas próximas aulas a gente vai ver coisas sobre page objects, sobre grids, então interações do Selenium com o mundo exterior e tudo mais. E a gente não vai mais falar sobre tecnologia do Selenium, aprender a usar a biblioteca, porque essa é a última coisa que falta a gente aprender. Sério, vocês já sabem Selenium tanto quanto eu agora, ou mais do que eu, o que eu não acho muito difícil. Então, vamos lá. Aqui tem os links da campanha de financiamento coletivo, porque essas pessoas são maravilhosas, as pessoas que me apoiam no PicPay, no Apoia-se, elas fazem isso ser possível. Então, se você puder e gostar, quiser fazer isso, você pode me ajudar. Os links estão aqui na descrição e também estão aqui no PicPay, barra do Nostauro, apoia.se.se, barra live de Python. Então, espero que você, se puder, apoie, porque isso está me fazendo comer e sustentando toda essa coisa aqui que vocês estão vendo maravilhosa, que é esse curso maravilhoso. Então, tem aqui as pessoas que eu preciso agradecer e sempre tem que agradecer todo mundo. Eu não consigo mais falar o nome de todas as pessoas, mas se você não está aqui, ainda tem aqui embaixo, falta você. Então, pense nisso. Então, massa, a gente tem o DOM, o maravilhoso e temido DOM, que a gente falou dele em todas as aulas, né? A gente veio conversando e falamos de DOM aqui, DOM ali, janela, window, DOM histórico. A gente percorreu todas essas APIs durante toda essa parte de dentro do curso. E a gente basicamente aprendeu a mexer no location, a gente aprendeu a navegar no histórico, a gente aprendeu a procurar coisas dentro do DOM, no HTML, no head, no body, elementos, web elements e todas essas coisas. Só que o que a gente vai conversar hoje, isso foge um pouco desse padrão que a gente está acostumado a ver, né? Então, por exemplo, tudo que a gente aprendeu serve do DOM para baixo, né? As buscas, finds, esperas e tudo mais, a gente viu coisas do histórico, né? Do location para poder ir e voltar, histórico de construção de elementos, eventos, a gente viu todas essas coisas. Mas tem uma coisinha aqui que a gente vai ter que aprender a se virar com ela agora, que são janelas. Porque dentro do... isso é chamado de window, normalmente, né? Eu gosto de traduzir, né? Window, location, DOM, history. E dentro da janela existem coisas, eventos associados à janela em específico que podem gerar novas janelas, que geram coisas dentro de janelas e... é muito doido. Então a gente precisa aprender, trabalhar e interagir com esse tipo de coisa hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai ver são alertas. Alertas são aquelas coisinhas, sabe? Que aparecem assim, tipo... Ah, apareci! E aí fica enchendo o saco e... Sabe? Não usem alertas. Se você estiver desenvolvendo web, pelo amor de Deus, pensa bem nisso, jovem. Não use alertas. Mas, em todo caso, a gente vai aprender a automatizar alertas porque alertas existem em determinados sistemas ainda. Não sei por que... Mas existem. Então... Alertas são elementos relativos às janelas, ou eventos relativos às janelas. São coisas que acontecem dentro da janela, dentro da window. O DOM inteiro, ele está dentro da window. O DOM está dentro da window e tudo está dentro do window. Então a gente vai aprender a interagir com a janela que aparece dentro. É isso. Então são coisas que acontecem dentro da janela e que não são relativas ao histórico, nem ao DOM e nem à localização. Então... É muito louco. Por exemplo, tem três tipos de alerta que a gente conhece, que normalmente a gente conversa, né? Que são o alerta, o prompt e o confirm. Confirme. É. Já no interior há muito tempo, né? Já estou falando com o firme. Então o confirm, confirm... O prompt e o alerta são três coisas que pulam na janela, né? Por exemplo, o alerta é essa coisa, né? Que aparece assim, uou! Sabe, geralmente quando você entra num site X, você vai baixar um torrent e aparecem essas coisas. Ou seja lá o que você está fazendo na internet que não está navegando na surface, né? Então o alerta é basicamente isso. E aí para cada tipo de coisa, alerta, prompt e o confirm, confirm... Tem... Determinados tipos de interações que a gente pode fazer com eles. Basicamente a API que a gente vai aprender hoje, ela é a mesma para os três. Na verdade tudo o Selenium vai tratar como alerta. Então o prompt, o confirm e o alert, todos são alertas por definição. Para o Selenium, né? Para o browser isso aqui tem coisas diferentes, né? Cada um tem um nome específico porque o browser trata de maneira diferente. Então massa! Quando a gente está acostumado a lidar com o Selenium, a gente já ganha direto o dom, né? E aí a gente sai procurando, find, element, by, não sei o que, e cai nesse elemento aqui. Ou no elemento que está dentro do head, ou a gente busca o HTML inteiro. Mas a gente está sempre dentro do dom, né? A gente nunca está trabalhando ao nível de window. Então a gente nunca está conversando e falando, olha, essa janela aqui, né? Eu estou conversando com vocês com o que tem dentro da janela. E tudo que a gente aprendeu sobre Selenium até agora está dentro da janela. A gente vê o location e o histórico, mas vão fingir que a gente não aprendeu isso ainda. Os comandos de navegação e tudo mais. Mas geralmente 90% do nosso trabalho é dentro do dom e a gente viu, né? Que existem milhões de coisas acontecendo dentro do dom. E aí o que acontece? A gente precisa falar para o Selenium que a gente não quer trabalhar mais dentro do dom e a gente quer trabalhar com a window. Não é necessariamente isso que acontece, né? Porque a gente sempre está trabalhando com a janela. Mas para viés de exemplo e para a gente tentar entender basicamente como funciona, vamos pensar que a gente está saindo de dentro do dom agora e a gente está indo conversar com a janela. Então a gente precisa entender como esse shift funciona dentro do Selenium, né? Então vamos lá. Quando eu estou carregando as coisas dentro do documento, né? Aqui eu trouxe um exemplo de código bem simples e vocês já estão acostumados, não preciso explicar mais o que tem aqui. Mas basicamente quando eu dei um get na página ou qualquer page que seja, depois eu vou, procuro um elemento e clico nele. Aqui eu coloquei um ID chamado alert ou alerta, para a gente poder conversar com ele. Mas não necessariamente, tipo, a coisa que vai acontecer a partir desse clique, ela é referente ao documento. Então o Selenium tem uma instrução que faz com que a gente consiga sair desse nível e ir para o próximo ou tentar conversar com uma coisa que não está especificamente dentro do dom, que é o switch. Então a gente tem essa coisinha chamada switch to. Existem outras maneiras, a gente vai ver outras maneiras de falar com alertas, mas basicamente a mais simples, e pelo menos que eu acho que não tem que importar nada, já me dá ali de cara, é o switch to. Então a gente tem aqui, ó, F, que é o nosso Firefox, Firefox.switch2.alert. Existem algumas coisas e a gente vai ver que isso ainda funciona, e isso está dentro de muitos códigos. Na real eu vou mostrar aqui para vocês, aqui dentro do meu código. Eu trouxe o editor aqui, grande, porque as pessoas me falaram que determinadas coisas na legenda não dá para ler aqui embaixo, então eu trouxe ele minimizado aqui. Se vocês não gostarem, me avisem que no próximo eu volto ao modo original. Basicamente a gente tinha dentro da API do Selenium algumas coisas que o pessoal costuma usar, que é tipo F ponto, e aqui F é qualquer coisa que eu vou chamar de Firefox, né? E aí tinha, sei lá, F ponto switch to, aí tem um underline aqui alert, por exemplo. Tem switch mais outros tipos de switch, né? A gente vai falar sobre o alert agora primeiro, mas dentro desse switch aqui que a gente está vendo, ele vai para o alerta especificamente, ele tem um underline aqui. Isso aqui é um método inteiro do Selenium, do WebDriver, né? Porque isso aqui é WebDriver, né? Então a gente tem isso aqui que seria o nosso WebDriver, e a gente vai dar um switch to alert. Essa API, ela está deprecated, né? Ou seja, ela vai ser substituída, ela está sendo mantida por enquanto por modo de retrocompatibilidade. Ela não vai ser mantida para sempre. E aí a nova maneira que tem de ver isso aqui é fazendo esse switch.alert. E aí não precisa desse... Dessa coisa. O meu... Quando eu escrevo em TXT, ele fica aparecendo correções de gramática, né? Aqui, porque é bom escrever direito às vezes. Mas é basicamente isso aqui, né? Switch to.alert. E aí ele vai mudar para o alerta. Essa API, ela é melhor do que essa aqui de cima, né? Porque aqui eu poderia... Ah, switch to frame. Switch to window. E aí, tipo, cada coisa tinha um método diferente. Agora o Selenium padronizou e todas as chamadas são assim. To alert. Simples assim. To window, to frame. Porque eles preferem essa anotação, porque aqui eu consigo alocar um objeto inteiro aqui dentro e fica mais fácil de manipular. Então... Sempre pensem nessa sintaxe. Switch to. Ponto. Se você tem um código que tinha o switch antigo com underline, troca porque não se sabe até quando isso vai ser suportado. A versão 4 do Selenium está para sair já. E aí isso aqui não vai mais ser suportado, esse tipo de sintaxe. Então... Fiquem ligados e ligadas. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente tem esse switch to alert aqui. Então, aqui dentro do switch to, a gente simplesmente vai trocar. Switch é trocar, né? Trocar to, né? Trocar por alguma coisa. Então, troca por alerta, troca por frame, troca por alguma coisa. E aí a gente vai sair do contexto, né? Que a gente estava dentro do DOM e vai mudar para um novo objeto que não necessariamente ele está no DOM, mas ele tem uma camada específica tratada pela janela ou pela window. Então, isso vai ser um pouco diferente da abordagem que a gente tinha. Mas aqui, o switch to alert, ele retorna para a gente um objeto aqui, né? Então, por exemplo, esse switch to alert, por exemplo, vai me retornar um objeto. O que eu posso chamar de alert, por exemplo. Então, ele sempre vai me retornar um objeto quando ele der um switch to. Então, massa, vamos ver isso na prática daqui a pouco. Só para eu não esquecer de falar sobre isso. Então, massa. Esse alert vai devolver esse objeto muito louco aqui para a gente, que é o selenium.webdriver.com.alert.alert com a maiúscula, que é uma classe do selenium. E aí ele tem alguns métodos que a gente tem lá dentro. Não necessariamente métodos, né? Porque o text é um atributo, né? Então, ele vai dar para a gente accept, dismiss, sendKeys, text. Ou seja, accept, porque, como a gente já viu isso aqui, o alerta aparece um ok, né? E eu preciso aceitar esse ok, senão eu não consigo sair dele. Ele não desmonta, ele não é destruído, né? Enquanto eu não aceitar ele. Então, a gente tem o método accept. A gente tem o método dismiss, que é para não aceitar o sendKeys, que é para mandar texto, e o text para ver o texto que tem dentro desse alerta. É simples a API aqui, mas é massa da gente entender ela, porque ela dá um... Esse alert, ele é um micro... Uma micropartícula, né? Daquelas coisas que o webdriver inteiro tinha, né? Então, eu acho muito massa a gente olhar por esse ângulo. Então, vamos codar aqui um pouquinho. A gente tem a aula 11A, e vamos ver basicamente como que isso funciona. Eu vou vir aqui um pouquinho mais para o lado, para eu mexer no código. Então, massa. Eu vou criar aqui, new file, aula 1101.py. Acho que era esse formato que eu estava mexendo antes, né? É isso mesmo. Massa. Então, legal. Eu vou abrir com vocês aqui, vou fechar esse link, que não está fazendo nada aqui. Então, vamos lá. from selenium.webdriver. Agora é só o webdriver. Import. Então, eu vou importar para a gente o Firefox. Por que eu estou usando o Firefox? Porque eu gosto do Firefox. Lembrem-se que você pode colocar qualquer coisa aqui. Então, F ou browser, ou qualquer coisa, vamos deixar com browser, para ficar padronizado, né? Porque depois você vai fazendo o Google Chrome e faz com G, aí depois dá erro no código. Então, vamos manter browser. Então, aqui no browser, eu vou dar um browser, ponto get, aquela coisa de sempre, ponto get, vou pegar o http, dois pontos, barra, barra, selenium, ponto do noçauro, ponto live, barra, aula, underline 11, underline A. Massa. Então, aqui a gente vai cair lá na página da aula. Então, vamos lá. Então, Python, aula, legal. Agora a gente vai abrir uma coisa aqui, nessa janela, e a gente vai ver a cara da janela da aula aqui, que é basicamente isso aqui. É a magia dos alertas. Eu, sério, às vezes eu desconfio da minha própria falta de criatividade. Então, legal, quando eu clicar em alerta aqui, olha que massa, massa, ele vai dar um, isso é um alerta. Massa, para clicar nesse elemento, eu tenho que saber que elemento é esse. Então, aquela coisa de sempre, que a gente sempre faz. Vou inspecionar o elemento. Ele tem um ID chamado alert aqui. Então, legal, browser, ponto find element by ID, e aí eu vou pegar o alert, e aí ele vai me dar esse botão, e a gente vai dar um ponto clique nele aqui. só para a gente chegar no contexto onde a gente tem esse elemento. Eu vou abrir com o IPython aqui, para a gente ficar naquele interativo colorido. Então, IPython menos i, para ele dar o contexto onde a gente tinha parado antes. Eu acho que eu falei que essa aulinha é um pouco mais técnica, mas mão na massa, lá no começo. se eu não falei, estou falando agora. Então, legal, ele pegou aqui o alert, deu um clique nele. Opa, espera, isso não funcionou. Vou tentar executar de novo, para ver se eu coloquei o ID errado, por algum desencargo de consciência. Não, legal, funcionou aqui. Isso é um alerta. Massa. Então, eu posso clicar nesse alerta aqui, e aí a gente precisa ir para o contexto dessa alerta. Se eu for inspecionar a página, uma coisa interessante da gente ver é isso. Se eu tentar inspecionar e tentar pegar, eu não consigo, está vendo? Eu não consigo pegar o alerta aqui, porque o alerta está em outra camada, que é a camada da window, então, que era aquela coisa que a gente estava conversando um pouco antes. Vou aumentar um pouco aqui. Você está vendo que o alerta não aumenta, ele está em outra dimensão aqui. Isso é massa. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar e mudar do contexto que a gente está inserido agora, para o contexto do alerta. Então, massa. Então, vamos lá. Vamos tentar. Browser. .switch .quem.alert Massa. E agora ele me retornou aquele elemento que eu tinha falado para vocês. Lembra? Eu vou voltar aqui no slide, para vocês darem uma olhada aqui. Então, era esse elemento aqui. selenium.webdriver.com.alert.alert que é exatamente o que retornou aqui, né? selenium.webdriver.com.alert Massa. Então, eu vou pegar isso aqui e vou colocar isso aqui em um alerta qualquer. E aí, o que eu vou fazer com esse código? Eu vou copiar esse código aqui, né? Porque eu quero deixar ele depois lá para vocês, mas depois de executar eu posso pegar aqui. Massa. Só para a gente saber onde está o alerta aqui. Então, a gente mudou para o contexto do alerta. E o alerta, ele tem vários métodos e coisas que a gente tinha conversado aqui, né? Não sei porque eu dei CLS, mas então, dir de alerta, ele vai dar algumas coisas, que foi aquilo que eu falei, né? Essas coisas são coisas do Python, a gente não precisa se preocupar. Ele tem accept dismiss driver, que é o webdriver em si, a qual ele está referenciado. Não faz muito sentido porque a gente tem o browser aqui, né? Então, a gente sabe quem é o browser que a gente tem. Então, uma coisa legal que a gente podia fazer é, por exemplo, alerta.text. E a gente pegou o texto que tinha dentro do alerta, né? Isso é um alerta. Olha que massa. Se eu não fechei, até aqui, ó. Isso é um alerta. Que é literalmente o que tem escrito aqui. E aí, a gente pode dar um accept para ele sair de lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar cada um de um lado aqui, só para a gente ver o que vai rolar. Então, alerta. Deixa eu limpar a tela. Então, alerta.accept. Ele falou, olha, esse é o método tal, 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 do alert, tal, tal, tal. Então, vamos lá. Alert, então, como é o método, é um callable, é um vocável, a gente tem que botar os parênteses. Legal. Ele clicou no alerta. Ou seja, funcionou. Aqui a gente conseguiu ver as duas coisas que a gente tinha colocado lá no slide, né? Então, uma delas é o accept, outra é o dismiss, ou outra é o text. Então, o dismiss e o sendkiz a gente não usou, até porque não faria sentido nesse tipo de implementação, né? Se a gente voltar aqui no código e fazer ele clicar de novo aqui, e vamos clicar lá. Então, clicou. Não tem o alert disponível aqui, vamos clicar de novo. Toda hora do CLS. Então, browser.findElementById, o id é alert, que está bem pequenininho aqui, eu vou colocar grande, para todo mundo conseguir ver. Então, está aqui. Ele é o id alert. Legal. Então, id alert, achou o elemento, ponto clique. Massa. Clicou. Agora, a gente tem que dar o switch dele, né? De um lado para o outro. Então, browser.switchTo. Aí, está vendo que apareceu outras opções aqui, com underline? Não usem essas opções com underline. Elas não... Elas vão ficar deprecadas. Elas já são deprecadas, né? Então, vai parar de funcionar daqui a pouco. Então, switchTo. Aí, a gente quer ir para o alert. E a gente quer pegar o alert aqui. Massa. Alert. E aí, se eu der um alert, e usar aqueles outros métodos que a gente tinha aqui, dismiss, por exemplo, ele cancelou esse. Ué, você vai falar bom, mas... Não tinha como dar dismiss nisso. Porque não tem nada. Então, aqui é ok. Então, não é nem sim, nem que não. É aperta qualquer coisa aí que funciona. O que eu acho um erro, porque a API, ela não é sólida nesse ponto. Mas, até então, sem problema nenhum, né? A gente vai sobreviver com isso. Mas, nesse elemento, a gente pode dar tanto accept quanto dismiss. E funciona. E a gente podia ter pego o texto dele aqui. Clicou. Pegou o texto. Então, aqui, ponto text. Legal. Isso é um alerta. Então, temos aqui o ponto que a gente queria chegar. Então, a gente mudou. Deu um switch, né? Aqui. Cadê o switch? Aqui, ó. Switch to alert. Foi basicamente o que a gente executou aqui. Mudamos o alerta. E a gente tem um alerta ponto text aqui. Massa. Sem problema nenhum. Sem grandes confusões. A gente já conseguiu entender essa parte. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é mudar para o alerta. Então, alert. Alerta, né? Ponto. E a gente vai dar um accept, por exemplo. Porque, nesse caso, não tem muito o que a gente fazer. Então, confirma. Ou... Clica no ok. E também, se a gente desse um dismiss, né? Desmiss. Ele também confirma. Clica no ok. Ok. Nesse ponto, nesse elemento em específico, não vai fazer muita diferença se a gente der accept ou dismiss. Porque só tem um botão no alerta. Então, massa. Vou fechar aqui, vou sair disso aqui e vou voltar para o slide. A gente está com isso aberto. Então, massa. Fizemos essa parte. Vamos lá voltar para o slide. Então, a gente viu, né? Que o switcher to alert retorna um objeto, alerta. E ele tem esses métodos e atributos aqui que a gente pode usufruir deles e usar, né? Conforme a gente precisar. A gente codou o alerta. Então, o segundo tipo de alerta, não tem muita coisa para a gente aprender aqui, né? Por trás, conceitos, nem nada. Então, a gente tem o prompt. E o prompt, agora, ele, como vocês estão vendo aqui na imagem, ele aparece um texto, um campo, um dismiss e um accept. Então, agora, a gente já consegue usar todos os elementos aqui, né? Que a gente tinha. Ele aceita todos, né? O accept, o dismiss, o keys e o text. Só que aqui eu vou ensinar uma coisa diferente para vocês, né? Porque eu lembra que eu falei que tinha várias maneiras diferentes de usar isso aqui? Então, jovenzinho. Jovenzinha. Bebês. Vocês não gostam quando eu chamo de bebês, né? Porque... Acho que é muito íntimo, mas tudo bem. Então, aqui a gente pode importar o alerta e usar ele de uma vez só. Então, from selenium.webdriver.com.alert, a gente pode importar o objeto alerta. O que é basicamente o que o switch2 faz, só que o switch2 direciona a gente para o alerta. E aqui, quando a gente pede esse elemento, vamos ver o que acontece? Porque aqui tem um case um pouco diferente, né? Por exemplo, se não tiver um alerta e eu chamar um alerta, o que acontece? Então, vamos lá no código de novo. Aqui, a gente vai usar a mesma página, né? Então, eu vou duplicar isso aqui, só por enquanto. Para a gente ver, a gente vai usar o mesmo código do alerta mesmo, não tem problema. Só para a gente tentar entender o conceito aqui. Então, duplicate. Então, 11, 2. Mas, aqui, quando a gente clicar nesse alerta, por exemplo, a gente pode tentar implementar aquele outro import que a gente aprendeu. Então, from selenium.com.webdriver.com.alert, import, alert, alert com L maiúsculo, com A maiúsculo, com L maiúsculo. Então, eu vou tentar fazer, em vez de fazer o switch to aqui, a gente vai tentar usar esse objeto alert. E aí, para o alert, a gente tem que passar o browser, ou elemento que a gente quer passar aqui, que é o nosso browser, no caso. E ele vai retornar um alerta, igual a gente tinha ali embaixo. Então, alerta. Vou deletar essa linha, porque ficou para lá. E aqui, em vez de dar o switch to, a gente literalmente vai abrir o alerta aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Então, 02. Abriu. Ele não clicou. Não sei por que. Vamos ver o erro que deu. Olha que massa. Isso é legal. Ele clicou, mas não estava pronto, né? A página não tinha carregado ainda. Isso é massa, porque... Aqui tem uns desafios legais para a gente tentar ver quando o loading foi feito e tudo mais. Mas, por enquanto, vamos lá. Então, rodei o clique aqui. Então, ele clicou. Isso é um alerta. E aí, aqui eu vou pedir o alerta. Então, alert browser. E aí, ele deu o objeto alert para a gente, que eu não coloquei como alerta aqui nesse. Então, massa. Ele funcionou. Só que, vou fazer o seguinte. Eu vou clicar no alerta agora e vou rodar de novo esse código. E aí, ele continua tendo um alerta aqui. Ele consegue migrar para o alerta. Então, alert. Está aqui. Funciona. Mesmo não tendo nada na tela. Mas você vai falar, pô, que esquisito isso. E aí, vamos tentar usar o switch true. Então, browser.switch. Underline true.alert. E aqui, ele deu uma mensagem. No alert present exception. Ou seja, aqui existe uma diferença no tipo de comportamento entre as duas coisas. Então, por exemplo, aqui, ele vai tentar lidar com alerta. Então, ele vai, por exemplo, lidar com erros. O que pode ser bom, quanto pode ser ruim, né? Dependendo do caso. Então, aqui, ele vai lidar com erro. E se a gente fizer a abordagem que a gente tinha antes, esse do switch true. Ele não lida com erros. Por que que é interessante isso ficar claro? Porque aqui, olha que interessante. Se eu pegar esse alerta que a gente tinha aqui, que lida com erros, eu vou fazer o seguinte. Vou instanciar ele aqui. E agora eu clico no alerta. E agora eu tenho o alerta aqui. Oh. Too small. Então, se a gente tem esse alerta que a gente instanciou aqui, por exemplo. Alerta. Ponto. Accept. Mesmo que o alerta tenha vindo depois, ele funciona. Ou seja, aqui é uma... Tem um comportamento um pouco diferente, né? Então, isso é interessante da gente parar pra pensar. Porque quando a gente importa o objeto alerta, a gente pode usar ele em qualquer lugar. Mas, olha que interessante. Se eu pegar um alerta accept aqui, agora ele me deu. No alert present exception. Ou seja, aqui nesse caso, eu instanciei o alerta e vou deixar ele aí. Então, sempre que eu quiser o alerta, eu já tenho um objeto pronto pra fazer isso. E no switch to alert, eu tenho que migrar pro alerta naquele momento. O que não acontece aqui. Então, existe uma diferença de comportamento entre usar as duas abordagens. As duas vão dar erro se o alerta não existir a hora que você tentar interagir com ele. Mas, elas têm abordagens diferentes. O que significa que eu posso criar um objeto alerta no começo do meu teste e... Segue a vida. Enquanto aqui, eu tenho que dar um switch na hora. Então, ele tenta tirar do DOM e colocar no botão, assim, no alerta. E aí, não necessariamente funciona do jeito que a gente queria que funcionasse. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Que existem duas abordagens diferentes pra resolver o mesmo problema. Vai muito de gosto, de qual você gosta de usar. Eu, geralmente, não uso nenhuma das duas porque raramente eu vejo alertas. Mas alertas acontecem e eles são tenebrosos quando tem no meio da automação. Porque existem algumas coisas, tipo, que alertas demoram. Ou são alertas de confirmação. Se preenche um form e não tava esperando e do nada o alerta aparece. E aí, é ruim de lidar com isso. Então, massa. Vamos voltar lá pro slide que a gente tava. Aqui a gente tava lidando com isso aqui, né? Pra gente mostrar o contexto do alerta. Só que eu queria mostrar pra vocês isso, né? Que o alert retorna esse objeto e a gente pode instanciar ele no começo. Então, a gente tava vendo o prompt agora, né? Então, digite algo no prompt. E eu vou digitar o prompt. O prompt tá na mesma página de aula. Que tá na A também. Mas tá em outro botão. Então, nada impede a gente de olhar o prompt aqui como ele está. Então, aqui tem um botãozinho. Deixa eu voltar aqui pro código. Tem um botãozinho chamado prompt. Aí a gente clica e ele aparece. Digite algo no prompt. Eu sei que pode tá ruim, pequeno de ver. Mas não tem como aumentar esse tipo de coisa, né? O prompt não dá pra dar zoom. Eu consigo dar zoom na página, mas não consigo dar no prompt. Então, isso é um problema. Então, digite algo no prompt. Eduardo. Digitei. Massa. Então, o que que acontece aqui? Aqui, nesse caso, eu vou clonar aqui pro 3. Duplicate 3. E aqui no 3, a gente tem essa coisa que é um pouco diferente, né? Depende de como você vai lidar, eu vou assumir essa posição aqui do alerta importado. Não necessariamente porque ela é melhor, mas tudo bem. Vou seguir ela aqui. Massa. Então, ele abriu a mesma página, vai trabalhar do mesmo jeito. A gente tem esse alerta aqui, que é o alerta do prompt. Então, a gente vai clicar no ID do prompt, provavelmente, porque eu não sei qual é o nome dele. Vamos lá. F12. Abriu o inspector. Prompt. E ele apareceu aqui. ID. Prompt. Legal. Mudou o ID. Então, prompt. Vamos abrir isso aqui e clicar lá. E agora ele clicou no prompt. Agora o prompt recebe interações que são diferentes das interações que a gente tinha interagido até agora, que é do sendKeyes, por exemplo. Então, o alert, o objeto alerta, ele tá aqui ainda, porque a gente usou essa abordagem aqui, né? Do alert browser. Então, o alerta tá aqui e eu posso mandar um sendKeyes pra ele. Falar, olha... Um, dois, três, quatro. Manda aí, Eduardo, pra mim no alerta. E aí, ele mandou aqui dentro. Olha que massa. Então, aqui eu tenho a mesma coisa, só que aqui existem diferenças entre o confirm... Confirme, e o... Entre a confirmação e o espaço, né? Pra fazer o accept e o dismiss, né? Então, por exemplo, aqui tem dois botões, né? Então, eu posso clicar no cancelar, tanto quanto no ok. Às vezes aparece isso aqui, né? Pra não mandar mais adicionais, porque isso enche o saco, né? Fica toda hora aparecendo. Mas aqui no prompt, então, eu consigo mandar sendKeyes. Eu consigo ver o texto aqui, basicamente tudo, né? Funciona. Então, por exemplo, o text. Tá aqui, digite algo no prompt. Eu posso mandar o sendKeyes. Eu posso mandar o dismiss. E eu posso mandar o accept. Accept. Legal. Também aceitou. Massa. Bom, terceira coisa que a gente tem aqui. Então, a gente já falou sobre o alert. A gente já falou sobre o prompt. E a gente tem que falar sobre o confirm. Confirme. Eu não consigo falar isso direito. Confirme. Confirme. É difícil. Ai, é difícil. Mas o confirm, ele é basicamente um booleano, né? Sim ou não? Então, eu confirmo ou eu não confirmo essa ação. Então, o alerta é só um alerta, né? Uma coisa de notificação, um warning, uma coisa, uma mensagem. O prompt vai pedir pra você inserir alguma coisa. E o confirm é basicamente sim ou não, booleano. Você tá vendo que essas coisas não fazem muito sentido de ser usadas no dia a dia, né? Mas tem gente que usa e a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Embora eu ache bem feio. Porque não dá pra utilizar isso aqui e fica esquisito, né? Fica esquisito. Não tem uma coisa melhor pra dizer sobre isso. Então, vamos lá. Então, é aquela mesma coisa que a gente não tem send keys, né? Porque é só accept ou dismiss e a gente tem o texto que a gente pode pegar. Então, eu vou codar aqui com vocês só pra gente ver como funciona, mais ou menos, né? Porque a gente já basicamente fez isso várias vezes, né? É a repetição da repetição aqui, né? Então, eu vou criar um 4 aqui. Duplicate, 4. E basicamente o que a gente tem aqui, em vez do prompt, a gente vai ter que pegar esse elemento que a gente quer, né? Então, eu vou tentar achar ele aqui. Confirme e ele tem o confirm aqui. Então, é basicamente o que eu vou fazer é clicar no confirm. E ele vai ter que aparecer a mensagem. Isso é um confirm. Então, você aceita ou não aceita? Accept ou dismiss. Então, ok. O que eu queria trazer pra vocês aqui agora é que eu trouxe uma coisa legal aqui nesse botão, que tem um botão que chama Tudo Junto Agora. Então, se a gente clicar nesse botão, e é o que eu vou fazer nesse código 4 aqui. Então, vamos lá. A gente vai pra aula 1, pegou o alerta. Então, o alerta, ele fica genérico pra tudo. Então, quando eu clicar em Tudo Junto Agora, ele vai aparecer. Isso é um alerta. Digite seu nome. Ok. E ele falou, seu nome é vazio. Vamos fazer a operação. Ok. E ele vai ficar num loop aqui. Cancela. E ele fala que tá vazio. Então, tem que digitar alguma coisa, senão ele não vai parar. Esse é mesmo seu nome? Sim. E vai aparecer olar, o que você colocou lá dentro. Então, massa. Eu vou recorrer aos slips da massa. Então, front time, import, slip. Vocês sabem fazer coisas melhores do que isso. Eu vou colocar um slip aqui só pra ele aguardar um pouquinho aqui. Três segundos. Antes da gente fazer essa interação aqui com tudo. Porque tem que carregar o JavaScript aqui. Tá a sync. Então, demora um pouco mesmo. E a gente já conversou sobre isso na aula passada. Então, assista a aula passada. Então, legal. Aí, eu vou clicar aqui. Então, em confirm. Não é confirm que eu quero. Eu quero o último elemento aqui. Então, vamos lá. F12. O tudo junto agora. Tem um ID chamado all. Olha que massa. Então, aqui ó. ID all. Pra pegar todas as coisas. Então, all. Então, vamos tentar automatizar essa parte aqui. Porque vai dar... Vai ser um pouco chato de fazer isso, né? Porque são vários alertas e... Eu já peguei um cenário assim uma vez. Diz que apareceu alerta em cima de alerta. Você confirma. Mas você tem certeza que você quer confirmar. E, sabe? Então, é chato. Então, legal. A gente vai clicar. Então, a gente vai dar um accept. Porque ele falou que isso é um alerta. Legal. Então, a gente vai dar um accept aqui. No segundo, a gente vai mandar um sendkiss. No alerta. E o sendkiss que eu vou mandar aqui vai ser... O meu nome mesmo. Que vai ser Eduardo. E depois eu vou dar um outro accept. Pra ele aceitar aquilo que a gente tinha lá. Vamos ver. O que vai rolar aqui. Então, eu vou fechar meu browser aqui. Ctrl Shift Q. Sai daqui. E vamos rodar agora o código 4. Vamos ver se vai dar tudo certo. Beleza. Carregou a página. Clicou. Esse é mesmo o seu nome? Ah, tinha mais um accept, né? É. Massa. Então, tem uma coisa que eu esqueci aqui. Então, por exemplo, aqui... Eu digitei accept. Digitei meu nome e deu accept. E eu preciso do accept pro confirm. Então, aqui. Vamos lá. Aqui é o alerta. Aqui é o prompt. Aqui continua sendo o prompt. E aqui é o confirm. Confirm. Massa. Vamos rodar de novo e ver o que que rola. Se eu fechei o browser, fechei o browser. Então, vamos de novo. E aí, ele vai fazer rapidão. Assim, nem vai aparecer os Windows na tela. Apareceu o Eduardo. Massa. O que significa que funcionou. Que tá. Ó. Filé demais. Nossa, filé. Acho que mais tempo que eu não vejo meu pai que fala essas coisas. Então, massa. Vou voltar com vocês lá no slide. E a gente viu aqui. Entendeu como funciona? O switch foi pra um lado, foi pro outro. Entendeu o alert e aquela coisa toda. Legal. E aí... Vocês viram a vantagem de usar o alert agora, né? O alert definido, né? Uma coisa que eu tinha que falar aqui. Esqueci. Porque aqui eu defini um alert só. E usei ele, né? Se eu fosse dar o switch to, eu teria que dar o switch to em todos os casos, né? Então, vamos tentar fazer isso com o switch to, sem o alert aqui? Então, vamos lá. Demos o clique e a gente vai dar um switch to. E vai pegar o alert aqui. Browser.switch2.alert. E vamos ver o que acontece aqui. Nossa, se auto-complete deixa muito a desejar. Vamos rodar de novo aqui agora. Tal. Também funciona. Por quê? Porque ele pegou o momento em que tinha um alert na tela e ele definiu o objeto alert usando o alert à classe, né? Então, continua funcionando. Esse exemplo só não funciona se eu tiver que migrar de um lugar pro outro, né? Então, por exemplo, se eu quisesse instanciar o alert aqui antes, ele não funcionaria, né? Igual a gente viu no nosso exemplo anterior, né? Eu vou rodar aqui, ele vai abrir o browser e vai crachar porque ele não tem aquela coisa. Ele espera 3 segundos pra carregar o JavaScript. E aí ele fala, ó, não tem o alerta na tela. Então, tudo bem. A gente vai superar essa fase usando o alert. Então, aqui eu vou colocar, vou comentar e vou pôr uma mensagem de erro, que foi o erro que a gente recebeu usando aqui. No such. No alert present exception. Ou seja, não tem um alerta presente. É a exceção de não ter um alerta presente. É difícil, às vezes, ter que ficar lendo ao contrário. Exception, então, exception no. Então, é uma exceção que não tem um alerta presente. Ou... É, é, muito doido. Eu falo demais. Foi mal, foi mal, foi mal. Vamos lá. Voltar pra cá. Então, a gente já viu, né? Como, como, isso aqui. Só que aí tem weights. Eu falei pra vocês que a gente não tinha visto todos os weights, né? Na aula passada, que era uma aula de weights. E falei que a gente ia ver os weights de frames, dessas coisas, na aula em que a gente fosse ver isso. Então, de fato, essa é a aula. O que que acontece aqui, né? Existe já um alerta pronto, né? Pra isso. Porque, como tudo, tem possíveis problemas, né? Pode ser que o alerta demore pra aparecer, né? E aí, a gente tem um alerta único aqui, né? Pra fazer isso. Que é o alerts present. É só isso. E ele só precisa de nada. Então, ele recebe nada. É o único, acho, alerta que não... Que não precisa de nada pra funcionar. Então, naquela página muito massa, eu coloquei aqui um alerta que demora pra aparecer. Pra gente testar, né? Então, é basicamente isso, né? Então, excepted conditions, alerts present. E a gente tem que cair lá nesse caso. Então, voltando aqui. Não tenho mais isso aqui. Então, eu vou abrir aqui. Tá, vai demorar um pouco. Vai sair clicando em tudo. Vai aparecer a mensagem. Mas, depois, a gente tem um botão especial pra fazer isso. Enquanto carrega esse copo do pote livre, é muito massa. É a comunidade potiguar de software livre. Obrigado pelo copo, alert. Então, massa. Aqui a gente tem um alert com delay aqui no meio aqui. Alert com delay. Então, eu vou clicar nele. Ele vai esperar três segundos. E o alert vai aparecer. Isso é um alerta. Massa. Então, significa que funciona. Só que a gente não tem um wait pra ele. Pra esperar, né? Se a gente for tentar fazer esse esquema todo aqui, por exemplo, não vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos para o exemplo. Cinco. Duplicate. Cinco. Agora, a gente vai ter que mixar os conceitos que a gente aprendeu hoje com os conceitos da aula passada, né? Então, a gente precisa importar aqui o wait. Então, não é do como. Então, from selenium.webdriver.comun. É ponto suporte. Ponto suporte. Ponto wait. Import. Webdriver. Wait. Que é isso aqui. E a gente tem que importar o expected conditions. Então, from selenium.webdriver. Ponto suporte. Ponto expected conditions. Import. A gente vai importar o alert is present. Legal. Vou tentar fazer isso aqui ficar de uma maneira mais legível aqui. Embora só tenha um elemento. Posso diminuir a fonte um pouquinho. Assim. Massa. Legal. Então, a gente vai ver se o alerta está presente. A gente vai esperar um pouquinho. A gente tem aqui o alerta aqui, né? Que é esse botão que a gente clicou. Aqui a gente precisa descobrir o ID. Não sei ainda. E aí a gente vai dar um accept nesse ID. E a gente precisa fazer o esquema do wait aqui que a gente tinha, né? Então, webdriver.wait. Port webdriver.wait. De browser. Que é isso aqui. Um tempo timeout. Sei lá. 30 segundos. Eu sei que demora 3, mas... Vamos deixar 30, ué? Por quê? No pior caso vai demorar 30. E aí a gente vai ter que falar por aqui, ó. Tal, tal, tal. Webdriver.wait.until. Então, a gente vai esperar que o alert is present, que é o método só... Ele é uma classe, né? Que não recebe nada. E a gente vai esperar aqui. Legal. Agora eu preciso saber o ID dessa página. Então, eu vou rodar aqui. No 5 já. E a gente vê qual é o ID desse elemento que tem o delay. Eu acho que é alert de que eu coloquei, mas eu não tenho certeza. É isso mesmo. Alert de. Então, alerta de. Então, alerta de.click. Legal. Vamos rodar de novo agora. E vamos ver o que vai acontecer com o wait. Tal. Beleza. Tempo. Massa. Funcionou. Só que aí tem uma coisa interessante aqui. Que eu não precisaria capturar esse alerta agora. Porque, eu falei, existem várias formas de fazer isso. Então, quando eu faço o wait, é que ele retorna para mim o objeto do alerta aqui. Então, alerta. Vai receber isso aqui. E aí eu não preciso mais importar o alert. Se eu tiver que esperar pelo alerta, então eu já ganho ele de brinde. Nada mais justo, né? Porque eu tive que importar o wait, o expected conditions. Ele me dá isso de graça, né? Então, massa. Vamos rodar de novo aqui e ver o que rola. Fechei o browser. Fechei. Então, vamos rodar de novo. Foi. Clicou no alerta. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar uns prints antes, né? Porque não dá para ver, né? Antes de esperar o alerta. Depois de esperar o alerta. Só para a gente ver. Não custa nada, né? Tal. Antes de esperar o alerta. Vai aparecer o alerta agora. Apareceu. Depois de esperar o alerta. Massa. Então, funcionou do jeito que a gente queria. Então, o alerta é legal aqui, né? Então, você viu que agora a gente ganhou uma nova maneira de instanciar o alerta aqui, né? Então, esperar o alerta retorna. Retorna o alerta. Massa. Então, é interessante a gente saber disso porque é mais um aprendizado. Então, quando a gente precisa esperar o alerta, a gente pode receber ele direto. Então, agora eu não preciso mais importar a classe do alerta e nem fazer um switch to. Porque quando eu espero, ele fica dando switch to toda hora. Enquanto o tempo for válido. Então, massa. Aprendemos mais uma coisa hoje. É massa, né? A gente aprendeu vários conceitos. Três maneiras de fazer isso. Os três. Alerta, prompt, confirm. Aprendemos o wait. Pô, massa. Tô gostando dessa aula. Ela tá bem prática, né? E agora vem a fama gerada. De janelas, abas, windows e qualquer coisa que você pense a respeito disso. Essa aula é um pouco... Essa parte, ela é um pouco difícil de lidar porque o Selenium podia facilitar, mas eu entendo que existem os atributos do WebDriver que fazem ele trabalhar de uma maneira diferente. Então, bora lá. A gente tem aqui... Quando a gente costuma pensar no browser como um todo, eu tô sendo bem reducionista nesse caso aqui falando com vocês. Eu tô imaginando que o browser só tenha janelas, né? Porque o browser tem storage, tem coisas, tem muito mais elementos do que o que a gente vai ver aqui. Mas, basicamente, quando a gente fala de navegar, surfar na web, a gente tá falando que a gente tem uma janela e dentro dessa janela tá acontecendo várias coisas. A gente tem o DOM, o histórico, o location, tudo relativo àquela janela específica do browser. Só que... A gente sabe que o browser pode abrir outras janelas e pode abrir outras abas e ele pode abrir pop-ups. Nossa, pop-ups! Vocês lembram? Tem sites que ainda abrem pop-ups. Principalmente se você estiver vendo pirataria na internet. Aquele seu filmezinho que não tem lugar nenhum e você vai assistir e ele abre um pop-up ou umas coisas muito loucas. Então, tem gente que usa isso ainda. Então, legal. Quando a gente fala de janela, a gente tem... Vamos pensar que a gente tem uma única janela, igual a gente tava falando até agora. Então, a gente tem uma current window handle. Ou seja, um handle de janela, da janela corrente. Handle é uma palavra difícil de traduzir, né? Depende muito do contexto, né? Pode ser alça, né? Tipo... É difícil. Mas, basicamente, quando eu quero falar aqui que a gente tem uma current window handle é que a gente tem um ID específico daquela janela. Então, por exemplo, aqui é janela 1. Os números das janelas aqui costumam variar bastante. E bastante mesmo, assim. Uma janela que é filha de outra janela tem um número gigantesco e, sabe... Não são números... Ah, janela 1, janela 2, aba 1, aba 2. O Selenium vai dar vários números pra isso. E, na verdade, quem dá esses números não é o Selenium, de fato. É o WebDriver que você instalou, né? O Geekho Driver, o Chrome Driver, alguém... Que é o intermediário, é quem responde, né? Fala pro Selenium... Ó, as janelas que eu tenho são essas. O número dessa janela que você tá é essa. Então, seriam IDs de sessão de uma janela específica. Não dá pra saber exatamente... Ah, essa é a janela que tá no link do curso do Selenium da aula 10. Tipo, não dá pra saber isso. Até dá, mas você vai ter que pegar, entrar na janela, ver o título. Não é simples. Então, o Selenium, ele meio que dificulta um pouco essa interação com a gente. E ele não mantém... De uma maneira simples. Não dá pra abrir uma janela simples. E isso é interessante. Porque... Por que que eu tô falando tanto disso? Porque isso é muito massa. Porque imagina que dentro de uma janela, eu consigo saber quais são as outras janelas que estão abertas. Isso seria caótico. Então, imagina... Ah, eu tô no Facebook, que rouba bastante dado. E eu tô no Google, que também rouba bastante dado. E essas duas abas conseguem compartilhar coisas entre si, porque elas sabem qual é a outra aba. Isso seria... Tenebrosamente ruim pra segurança. Então... Por isso temos os handles IDs, pra saber de coisas de janelas específicas. Então, é mais fácil a gente entrar lá e ver. Então, massa. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, eu vou codar um pouquinho. Pra gente entender esse numerão que vai vir aqui agora. Só pra gente ficar mais... Sabe? Ter mais atenção com isso. Então, vamos lá. Então, vou voltar aqui no nosso código. Vou abrir a aula 6 aqui. Então, 06. Sempre clonando, porque clonando a gente vai chegar longe. Posso tirar isso daqui, esse slip, tudo isso daqui pra cá. Eu não vou ter wait, nem expected condition ainda. E a página que a gente vai abrir agora é a B. Legal. Se você não lembra por que B, a gente viu aqui que agora a gente vai usar o B e o C. Então, vamos lá. A gente tá aqui no ID da janela. Legal. Então, vou abrir essa página com vocês aqui. Então, 06. E tudo que a gente vai ter aqui é um botão. Basicamente isso. Não tem nada demais aqui. A gente tem um botão, abrir o pop-up e abrir o pop-up com delay. Porque, obviamente, a gente vai aprender o wait dele também. Mas, massa. O que acontece aqui? Aqui eu tô dentro dessa janela. Eu não vou dar spoilers dos meus próximos slides. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui, dentro dessa janela, a gente tem um browser. Então, vamos lá. Browser. Lembra que a gente tinha mexido isso com o current URL, por exemplo, que a gente tinha? Pra saber qual era o URL e de onde a gente tava. Então, agora a gente tem o current window handle. Que aqui ele vai falar pra mim é o 6. Por que é o 6? Porque o webdriver, o Geekho Driver, no caso, porque a gente tá usando o Firefox, escolheu que era 6. Então, vai ser 6. Mas, por exemplo, se eu abrisse, por exemplo, eu vou fechar aqui e vou fazer essa mesma coisa usando o Chrome aqui, por exemplo. Então, Chrome. Eu vou falar que Chrome é as Firefox. Olha aqui. Que heresia. Mas, tudo bem. Agora ele vai abrir o Chrome. Ele abriu o Chrome aqui em outro lugar aqui pra gente. E a gente pode falar. Então, browser. Deixa eu só pôr pra cima. Current window handle. E aqui, o ID é completamente diferente. Você tá vendo que no Firefox era um número. E aqui é um CD window. Blá, 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 blá. Então, em cada... Cada WebDriver, a gente vai ter uma resposta diferente. Porque isso aqui vai de como o próprio browser manipula os seus IDs de sessão. Então, os números aqui vão ser diferentes. A coisa vai funcionar igual. Mas, os números, por eles serem diferentes. Então, não acreditem muito no que vai vir aqui. Então, não tentem se basear no ID do Firefox pra rodar no Chrome. Então, sempre usem a maneira de pegar o ID como referência, né. Então, era isso que eu queria falar aqui com vocês. Então, a gente abriu no Chrome aqui, tal, tal, tal. A gente abriu esse pop-up e tudo mais. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o Chrome agora por default. Porque vocês falam que eu só uso o Firefox. Então, eu vou usar Chrome nessa aula. Porque é assim. Então, a gente abriu lá. E o que vai acontecer? Quando a gente abrir uma coisa lá, ele vai dar esse ID de janela. Só que... Vou voltar para os slides aqui agora. Quando a gente está dentro do browser, a gente tem uma janela. Só que a gente pode ter N janelas aqui dentro. Então, não é só uma janela que é capaz de abrir. E aí, quando a gente abre mais de uma janela... Você viu que eu bloquei aqui 15, 79? Porque tanto faz. Eu sessão ID do Geekho Driver, do Chrome Driver. Do Opera Driver, Safari Driver, EA Driver, Chrome Driver. Ou qualquer coisa que seja desse gênero. Então, aqui a gente tem a corrente Window Handle. E aqui embaixo eu não vou colocar porque ele vai sumir, obviamente. A maldição. Tem Window Handles. São vários Handles ao mesmo tempo. Então, eu quero saber todas as janelas que estão abertas no meu browser. Então, massa. Vamos ver isso na prática aqui funcionando. Então, eu vou... Opa! Beijo. Não queria abrir essa janela. Eu queria essa aqui. Já que eu apareci, né? Por que não? Então, massa. Eu vou abrir aqui com vocês. Vou abrir no modo interativo para a gente ir brincando. E eu vou abrir várias abas no meu Chrome aqui. Então, eu tenho essa aba. Vou abrir mais duas. Então, eu tenho aqui... Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Massa. Então, se eu der um current Window Handle, eu tenho esse Handle gigantesco aqui, que é o ID de sessão da minha janela. E se eu pedir Window Handles aqui embaixo, que são todos os Handles, ele me trouxe aqui, ó. Três... Coisas... Completamente doidas aqui, né? Então, eu tenho uma janela, outra janela. E aqui a gente tem várias janelas e não dá para saber qual é de cada Q, de cada janela. Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Então, aqui a gente pode pegar e a gente tem vários números aqui que não necessariamente significam nada. Ok, massa. Vou sair daqui. Eu já tinha fechado o Chrome? Ou o Chrome sai sozinho? Eu não sei dizer quando finaliza. Eu uso pouco o Chrome. Então, massa. A gente tem a janela corrente. A gente tem as janelas que a gente tem para acessar. E como é que a gente vai fazer para mudar de uma janela para outra aqui, né? Nesse mecanismo. Então, uma coisa que eu queria dizer aqui, para que fique claro, que abas são iguais às janelas. Ah, como assim abas são iguais às janelas? Beleza, vamos voltar aqui. Eu ia quase esquecer disso. Então, por exemplo, nos browsers modernos, e aí quero dizer Firefox, Chrome, Opera, Safari, Vivaldi, Edge, ou qualquer coisa. As abas e janelas são literalmente a mesma coisa. Porque eu posso tirar essa guia e fazer isso aqui. Aí depois eu volto para cá. Então, tudo é uma instância do mesmo browser. Se a gente for parar para pensar. Então, abas e janelas. Então, por exemplo, eu vou tirar daqui. E agora eu vou rodar o código aqui e falar window handlers. Ele me deu dois. E aí, por exemplo, eu vou aqui e vou juntar tudo de novo. Vou rodar de novo. Até os IDs de sessão da janela continuam o mesmo. Então, abas e janelas são a mesma coisa. E aí, se a gente voltar aqui para o slide. Outra coisa que eu vou dizer, óbvia, é que pop-ups também são iguais à janela. Então, tudo isso faz parte da API do browser de window. Então, window hoje, window amanhã, window sempre. Então, tudo são API de janelas. Então, não necessariamente vai mudar. Ah, porque eu tenho um pop-up aqui. Ou porque eu tenho uma coisa definida x, y, z. Vai ser sempre tudo a mesma coisa. Então, não vai mudar isso. Massa. Então, legal. Vai dar sempre um ID. Então, como é que a gente faz isso? Para a gente dar um switch para uma janela, a gente precisa saber qual é o ID dessa janela, de fato. Então, aqui eu botei aqui, né? Então, switch to. Então, é o mesmo esquema, né? Então, em vez de mudar switch to alert, a gente vai switch to window. Porque a gente vai mudar, não para o contexto de alert, mas para o contexto de janela. Então, aqui eu preciso mudar de uma janela para outra e para saber qual é a janela, eu preciso saber qual é o ID da seção dessa janela específica. Então, basicamente, para mudar de uma aba para outra, eu preciso fazer esse switch e eu preciso saber o ID. Então, o ID a gente pega no handles e aí não tem uma maneira mágica de fazer isso. Muda para a janela que tem o título tal. Até tem, mas você vai ter que programar essa coisa. Então, eu vou voltar aqui para o código só para a gente ver mais ou menos isso funcionando. Então, eu vou abrir aqui esse... Essa coisa que eu tinha aqui, né? Essa janela. Então, eu vou colocar ela para cá. Vou colocar isso para cá. Então, só para a gente anotar isso aqui, né? Para não esquecer. Então, vamos lá. Browser. Browser. Currente. WindowHandler. ID da janela atual. Isso muda, né? Porque se você mudar de janela, a janela corrente vai ser outra janela. E aí, aqui eu tenho o WindowHandlers. Então, WindowHandlers que me devolve o ID... IDs de todas as janelas. Massa. É basicamente isso que a gente tem. Então, se eu quisesse trocar, por exemplo, eu quero ir para essa window aqui. Eu não sei qual é ela. Então, vamos lá. Então, a browser... .switch to .window. E aí, eu vou dar o ID da janela que eu quero aqui. Massa. Então, ele mudou para essa janela aqui. E aí, se eu quisesse... Se eu ficar dando switch, ele vai mudar sempre para a mesma janela. E aí, se eu quisesse o ID da outra janela que a gente tinha, que era esse primeiro aqui. Deixa eu colocar fullscreen para eu conseguir copiar. Essa outra janela. E agora, ele vai fazer o switch de uma janela para a outra. Então, switch, window, tal, 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 pipipi, pá, pá, pá. Window. E aí, a gente passa o ID dessa outra janela aqui. Massa. A gente conseguiu fazer isso magicamente. Olha que legal. Mudamos de uma aba para a outra. E aí, você fala, ah, beleza. Então, vamos abrir uma outra coisa aqui. Sei lá. Aqui eu vou entrar no ddg.gg. Que heresia. Entrar no DuckDuckGo. E aí, aqui agora eu posso dar um switch para cá. Então, eu estou na página da aula. E se a gente mudar para o outro, a gente está no ddg. Então, independente de como isso vai funcionar, se está solto, se está grudado, se é aba, se é janela, se é qualquer coisa. Essas coisas são a mesma coisa para o WebDriver. Então, janelas, pop-ups, abas, tudo ele vai interpretar como uma coisa só. Dado que foi aberto pela mesma seção do WebDriver, isso vai ser permeado para todo o tempo em que a instância do nosso WebDriver for a mesma. Então, massa. Massa. A gente viu aqui, então vou voltar para o slide aqui, que a gente pode mudar de uma janela para outra. Então, massa. Só que... Como é que eu faria para mudar para uma janela específica que eu estou procurando? Então, a gente vai ter que usar um pouco de programação para fazer isso. Aí você vai falar, Eduardo, você está fazendo isso porque na próxima aula você vai mostrar a maneira simples de fazer isso? Não. Literalmente aqui, não tem uma maneira simples de fazer isso. Tipo, não dá. Desculpa. Dessa vez eu falhei. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Então, eu vou falar aqui que eu quero... Por exemplo, eu tenho... WIDs, que são os IDs da janela. Esse aqui não vai me importar muito agora. Então, eu só quero WIDs. Então, eu falo o seguinte, olha... FindWindow. Nosso nome é ruim, né? Mas aí eu quero uma janela que tenha o título XPTO aqui, que vai ser uma string. E aí, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu posso ir lá, browser, ponto... Aí eu vou ter que fazer um for aqui, muito doido, né? Porque aí eu vou ter que fazer o seguinte. For, e aí eu vou ter que saber qual é a janela que eu quero. Então, for Window in WIDs aqui, né? Que, tipo, é as janelas do ID. Então, eu quero que ele me retorne a janela ou ele pare, né? Então, if... Por exemplo, se eu quiser pegar, eu posso pegar aqui. Estou fazendo bem com side effects mesmo, sem pedir nada. Só para simplificar, para ver que isso é possível, mas dá um pouco de trabalho, né? Não tem uma coisa simples para fazer isso. Então, se browser.title for igual ao title que eu passei aqui, a gente... Nossa, esse autocomplete está triste. A gente dá um break para ele parar exatamente onde a gente queria que ele parasse. Mas, então, ele achou uma janela e a gente vai procurar a janela nos IDs das janelas. Então, ele vai de janela por janela procurando a janela que a gente queria. E aí, a gente consegue fazer, chegar na janela que a gente quer. Então, ele vai pegar isso aqui e aí ele vai ter que mudar de janela, né? Então, para cada janela aqui, a gente vai ter que dar um browser. Ponto. Switch. To frame, não. To window. Nossa, o autocomplete está muito doido. Então, eu quero ir para Window, que foi a Window que veio daqui. Então, aí, quando a Window for a mesma, o título for o mesmo que eu quero, a gente vai conseguir parar. Legal? Então, a gente pode usar aqui, né? Find Window, sei lá, por exemplo... Talvez o título, você vai falar, mas o título não me interessa. Eu quero saber se a URL está aqui, né? Então, eu poderia fazer, trocar por URL também. Acho que a URL é até mais legal para esse exemplo. Então, eu quero saber se current URL... Então, eu quero saber se a minha URL tem um pedaço aqui. Acho que assim fica mais fácil. Então, URL in... Então, eu quero saber se um pedaço da minha URL está aqui. Então, o Finder... Ah, eu quero procurar por DuckDuckGo. E ele vai procurar a minha janela DuckDuckGo aqui. Então, massa. Eu fechei tudo aqui e vou rodar de novo esse código. E não vai acontecer nada porque ele não sai daqui, né? Então, massa. Ele falou que... Tentou mudar e ele falou... SwitchToWindow está DeprecationWarning, né? Porque não é para usar assim. É para usar com ponto. Mas, massa. O que eu queria era carregar essa função aqui para a gente poder usar ela. Então, massa. Eu vou abrir uma outra aba aqui e vou abrir. DDG.GG, que é a URL do DuckDuckGo. E aí, eu vou dar um FindWindow DuckDuckGo. E vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui e vou dar um FindWindow. Aí, você viu que ele foi para a janela errada? Olha que doido. Porque era a janela que eu estava. Vou pegar essa função. Vou jogar ela aqui de novo. Deu erro de dentação. Nossa, ficou bem doido aqui mesmo. Olha só. Vamos dar um FindWindow aqui na janela do DuckDuckGo. E aí, você viu que não aconteceu nada, né? Ele não conseguiu trocar, né? E por que ele não conseguiu trocar? Porque aqui eu estou dando um SwitchToWindow. Se a URL tiver, então, for parte da URL corrente, ele para de funcionar. Se não, ele não faz nada, né? Significa que ele não conseguiu, né? Então, o que acontece aqui? Tem que pensar numa maneira legal de implementar essa parte do código, né? Porque senão vai ficar meio esquisito, né? Então, eu preciso saber em qual janela eu estou e mudar a partir delas. Então, isso vai dar um pouco de problema, né? Para encontrar, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia falar, ah, não consegui trocar. Ou determinada ação aconteceu. Ou determinada ação deixou de acontecer. Mas daria para a gente fazer aqui. Então, por exemplo, ele vai na primeira janela e muda, né? Então, por exemplo, aqui ele está sempre mudando. O que significa que não faz sentido que talvez ele pare na janela, que não é a janela que eu queria. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Eu poderia pegar o corrente window, se não achar ele volta para a janela inicial e coisas do gênero, né? Daria para fazer várias coisas aqui. Então, tem que pensar numa validação que faça sentido de ser colocada aqui dentro. Então, por exemplo, aqui eu queria mudar dessa janela. Então, por exemplo, eu tenho um ID de janela. Eu quero mudar para outra janela. Então, eu poderia trocar isso aqui para um while. Então, por exemplo, ah, sei lá. While. Sei lá. Enquanto o URL não estiver no corrente URL, troca para mim. Talvez funcione assim. Vamos testar? Fechou o Chrome. Legal. Ah, ele esqueceu os dois pontos. Foi mal. Perdão pelo vacilo. E aqui ele ficou, né? Não trocou, porque ele deu só um switch window aqui e a URL estava dentro de corrente URL. Não necessariamente. Então, vamos ver aqui. Switch to. Window. Troca para o Window. Tá, mas de onde veio o Window? Não tem o Window aqui. Nossa, com o Forge aí é muito mais fácil, né? Poderia fazer um contador aqui. Nossa, que difícil. Vou voltar para o Forge. Forge estava mais fácil. Então, eu vou dar aqui, ó, print, achei. 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 Break para parar o loop. E aqui, por exemplo, vou botar um else no For, eu falei sobre isso na aula de Python, hein? E aí eu vou dar um print. Deu ruim. E vamos rodar aqui para ver o que que rola na aula 6. Ele já falou que deu ruim, né? Ele rodou. Não sei porque o Chrome quer abrir no meu outro monitor. Mais massa. O que significa que ele não achou. Por que não achou? Porque não tem uma janela com DuckDuckGo aqui. Então, DDG.GG. E agora eu vou dar um find window aqui. Vamos ver o que acontece. Deu ruim. Ué. Parece que ele muda rápido demais. Vou dar... Vou dar um print aqui no browser.corrent.url. Print. Browser.corrent.url. Para a gente ver se ele está realmente iterando aqui. Vamos rodar. Ele já deu ruim logo de cara. Nossa, aqui está identado muito errado. Está me dando tique. Então, o que aconteceu? Ele pegou aqui e trocou para a primeira janela, porque era a única janela que existia. Nossa, eu fechei o Chrome. Eu vou tentar de novo. Find window.ddg. Não tem nenhuma janela DDG. Então, DDG.GG. Deu ruim. Porque o que está acontecendo aqui? Quando ele entra na função, ele tinha os handles antigos. Então, eu preciso pegar os handles novos quando eu executar a função. Massa. Ó. Já está desenrolando isso aqui já. Então, massa. Vou colocar para cá. Vou colocar para cá. Deu ruim. Mas ele nem chegou a fazer um switch. Ele já foi direto para o else. Legal. Vou abrir aqui. DDG.gg. Agora, ele está pegando as windows ali. Vamos ver o que rola aqui. Ah, ficou um print N. Não sei porquê. Mas ele achou aqui. Então, print. Escrevi print errado. Mas agora, ele mudou. Porque ele atualizou a janela atual que ele queria. Então, funcionou aqui. Então, eu vou fechar de novo. Vou abrir mais uma vez. Deu ruim. DDG.gg. E agora, eu vou abrir uma no Google. Vamos ver o que rola aqui dentro da nossa função. Foi para o DDG. Achou. E agora, eu quero ir para uma que tenha Google. Massa. Foi para o Google. Agora, eu quero ir para uma que tenha Selenium. Massa. Está funcionando. Olha que massa. Então, beleza. Vamos para a do Google, que é a última. E aí? Funcionou. Me enrolei bastante aqui. Me enrolei. Mas, funcionou. Essa funçãozinha aqui é top. Não preciso desses prints, né? Nem desse else aqui. Eu só preciso falar que se ele não achar no final, né? Então, ele vai ficar parado num lugar perdido, né? Então, massa. Bom, a gente entendeu. Vocês vão fazer um algoritmo melhor que o meu, mais rápido do que eu. Tenho fé nisso. Então, massa. Aqui, a gente aprendeu esse esquema aqui de migrar de uma janela para outra que a gente tinha. Só que aí vai acontecer uma coisa interessante agora, né? Porque agora a gente vai usar, de fato, a janela que a gente tem. E essa janela vai abrir um pop-up em tempo de execução. Então, vamos ver o que vai rolar aqui. Então, aula 11b. Já está na aula certa. A gente pode precisar disso ou não. Então, eu vou deixar essa função aqui. Na real, eu vou deixar esse código salvo e vou para o 7. Eu estou... Não coloquei o código. Agora eu coloquei. Rename 7. Opa, rename não. Era duplicate. Duplicate. Vou duplicar isso com 6 agora. Massa. Então, legal. A gente vai abrir isso aqui. A gente vai ter que clicar no botão que tem lá. E o botão que tem lá vai abrir uma coisa diferente. Gente, eu vou parar de usar o Chrome, porque o Chrome está me dando dor de cabeça. Porque ele está abrindo na janela errada e eu não estou gostando. Então, aula 7. Massa. Abriu. Carregou. Legal. A gente precisa clicar nesse botão aqui, abrir pop-up. Quando a gente clicar nesse botão agora, ele vai abrir um pop-up. Ou deveria abrir um pop-up. Vou dar um F5, ver se deu erro aqui em alguma coisa. Não. Será que eu fiz o deploy quebrado? Aparentemente não. Ah, legal. Eu que não estou vendo. O pop-up está abrindo fora aqui. Está abrindo em outro lugar. Legal. Então, quando eu clico em abrir o pop-up. Ele abre o pop-up lá na minha janela de cima. Não adiantou muita coisa mudar do Chrome para o Firefox. Então, massa. A gente vai abrir esse pop-up aqui. E quando esse pop-up estiver aberto, a gente precisa ir para dentro desse DOM e ver o que tem lá dentro. Então, eu quero saber se o que tem lá dentro é pop-up. A gente poderia fazer isso de várias maneiras. Existem maneiras difíceis, maneiras simples de fazer isso. Basicamente, foi o que a gente já tinha feito naquela outra função. Mas como a URL continua a mesma, eu preciso saber por conteúdo. Então, por exemplo, vou copiar essa função que eu tenho aqui, findWindow, e vou criar uma nova versão da nossa findWindow aqui. que, em vez de pegar o URL, vai pegar conteúdo. Content. Melhor. Então, content, switch to window, enquanto content... Nossa, o que aconteceu aqui? Enquanto content estiver no, sei lá, no page source. Então, browser no código HTML. Browser.pageSource. Então, aqui, por exemplo, eu quero achar a janela que tem pop-up dentro dela. Eu não sei. Eu vou dar um page source.allowware aqui. Para pegar o conteúdo em letra minúscula, para não se escrever pop-up com letra maiúscula, com letra minúscula. Mas, basicamente, vamos rodar aqui e ver o que vai rolar. O meu browser fechou. Então, vamos lá. Set. Ah, eu não... Eu não cliquei no botão, né? Então, massa. Mas, a gente já tem a dev carregada aqui. Então, vamos ver qual é o ID desse botão. Inspecionar. Vamos aumentar isso aqui. Dar espaço aqui. Inspecionar. Abrir pop-up. Legal. O ID dele é pop-up mesmo. Então, browser.findElementBy ID .click Não abriu nada. Também não deu nenhum erro. Ah, abriu aqui em cima. Então, massa. Agora, a gente pode usar a nossa função para saber se ele vai achar o findWindow que a gente queria por pop-up. E aqui eu posso dar, sei lá, um inspecionar elemento para ver se esse pop-up está aqui dentro mesmo ou se a gente está na aula errada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um browser.findElementBy aqui tem um botão, no outro não tem um botão. Então, by tag name. Então, vou procurar aqui. Botão. Tem um botão aqui. Onde ele está. Então, significa que ele está na janela errada. findWindow.prop-up. Procurar o botão. O botão está aqui ainda. Vamos ver uma coisa. findWindow.pagesource. Só para ver se ele está na página. Opa, não. É find, é só page. Ele está na página do pop-up. Ele não mudou para a janela que a gente queria. Ah, acho que porque aqui nessa aula tem escrito pop-up. Massa. Então, eu quero o pop-up dentro de um H alguma coisa que tem aqui. Vamos ver. Só dando ideias para você. Está dentro de um H1. Então, por exemplo, eu quero H1.prop-up. Vamos procurar agora e ver se ele aparece o page source da página certa. Massa. Bora. HTML. H1.prop-up. Massa. A gente conseguiu fazer o shift de uma coisa para outra que é uma uma um pop-up mesmo, né? Uma outra janela separada. E essa janela nem gruda aqui. ela é literalmente um pop-up mesmo. Então, aqui funciona. Ele abre o pop-up aqui, carrega e vai para outra janela. Mas funciona. Massa. Então, viu que é difícil, né? Às vezes mudar de uma coisa para outra e garantir que você está. Tem que achar uma coisa única que tenha lá e coisas do gênero, né? Então, legal. A gente codou isso aqui e eu vou voltar aqui no slide porque a gente viu com a gente codou um pouco com pop-ups. A gente não codou com abas. Teoricamente, é a mesma coisa, né? Então, não tem que mudar muita coisa, né? Na aula, no C aqui, né? É só mesmo para tirar aquela cisma, né? que isso aqui é diferente, né? Então, duplicate duplicate 8. Então, aqui eu vou para o C e a gente pega e clica aqui nesse elemento. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui no C, se eu não me engano, tem um botão também. Mas vamos abrir. Por que não? Abri o B porque eu rodei o código errado. Foi mal. Foi mal. É o 8. Carregou? Pay. Aqui, a gente tem uma aba. Pay. Vamos rodar aqui. Pay. E ele vai abrindo a mesma aba várias vezes. Olha que massa. Então, aqui a gente pode ver de trocar de um para o outro, né? Mas é literalmente a mesma coisa, né? Se a gente for ver aqui, a gente vai trabalhar com aquela mesma API que a gente já tinha. Então, por exemplo, eu tenho que achar esse botão que é o Pay. Sempre fecho. F12, inspecionar. Na verdade, não precisava, né? Porque ele é um botão e é o único botão da página. Então, legal. Vamos lá. Browser. FIND ELEMENT BY TAG NAME e eu quero o BOTON e aí desse botão que a gente achou, a gente vai dar um ponto clique nele. Clique. Legal. Aqui eu quero mostrar para vocês duas coisas aqui, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e dar um browser ponto e aí eu quero ver a quantidade de janelas que tem aqui disponível agora, né? Então, a current, não, é window handles. Então, vou dar um print aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Janelas. E aí eu vou dar um mais aqui. E aí eu vou copiar isso aqui e colocar aqui embaixo para depois que ele clicar no botão ver o que que acontece. Então, ele vai ter que printar uma janela e depois duas janelas. Ah, Canon com catenite e tal, tal, tal. É porque isso aqui vai dar uma lista, né? Então, eu vou dar uma uma string disso aqui. Aí pode ser. STR disso. não preciso disso aqui, eu posso copiar. Legal. Fechei. Então, janelas, ó, aqui, ó, tem seis e aqui tem esse outro ID muito louco que eu falei para vocês que quando uma janela é filha de outra no Firefox, dá um panão para a manga, né? Então, aqui eu tenho, sei lá, eu posso fazer o seguinte, len disso aqui, para ele dar um, nem precisava transformar em string, né? Poderia ter usado Fstrings aqui. Então, len disso. E aqui eu esqueci de fechar aspas aqui e aqui. Legal. Agora ele vai dar para a gente a quantidade de janelas aqui dentro. Abelho clicou, uma janela, duas janelas. Legal. É basicamente essa API, né? Então, vocês aprenderam tudo sobre janelas, abas, frames, frames ainda não. Frames é daqui a pouco. Então, agora a gente aprendeu a lidar com as janelas e nada muda, assim, né? Tipo, vocês viram que a API é sempre a mesma, né? Então, eu poderia aqui tentar mudar de uma para outra, não faria sentido, né? Porque aqui são todas a mesma janela. Então, o que eu poderia fazer é ficar alternando entre janelas, né? Porque não tem uma característica, né? Se ele abre a mesma janela de novo, então seria exatamente a mesma coisa rodando outra vez. Então, massa. Vimos pop-ups, vimos janelas e agora a gente vai ter que conversar sobre como abrir abas usando scripts. Porque a gente não falou nada até agora sobre scripts definitivamente e é uma parte interessante do Selenium que a gente pode, de dentro do Selenium, rodar um JavaScript. Então, a gente vai usar a API do Windows para abrir uma nova janela em branco. Porque isso, às vezes, é importante de fazer. Então, vou clonar aqui de novo, vamos para duplicate 9. Vou tirar tudo isso aqui, vou manter essa janela que a gente tinha aberto aqui e vou fazer o seguinte, aqui no browser existe uma coisa chamada execute script e eu posso, vou dar um código aqui em JavaScript e eu posso falar, por exemplo, window.open e ele vai abrir uma nova janela para mim e eu posso falar que o target dessa janela é blank, por exemplo, blank, vai abrir uma aba em branco no meu browser. Vamos ver o que rola aqui. e abriu uma janela. Ah, ele abriu com a url barra blink aqui, por exemplo. Então, selenium live tal 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 barra blink. Não era isso que eu queria, mas funcionou. Então, vocês viram que aqui eu poderia abrir uma nova aba com uma nova janela aqui e eu poderia falar aqui, tipo, dessa janela que é onde o browser está em evidência agora e eu quero abrir por exemplo, DuckDuckGo. Então, http tal 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 ddg.gg fechei o browser, fechei. Então, fechou, ele vai abrir. Carregou, você está vendo que tem um problema aqui, né? Ele não espera essa nova aba carregar antes. Ele só joga, ele dispara e ele abriu o ddg na outra aba. isso é uma coisa interessante, tem uma característica que faz isso. Então, por exemplo, eu teria que abrir uma nova aba, navegar para essa nova aba, bom, vocês já sabem como fazer isso, mas é interessante, né? Então, a gente vai abrir a nova aba, navegar para a nova aba e dar o comando do que a gente quer que seja aberto nessa nova aba. Então, por exemplo, aqui eu teria que fazer um browser, ponto, depois de executar o script, eu dou, sei lá, um switch to.window e aí eu vou dar a janela que eu quero ir é a janela do handle que eu tenho, então, por exemplo, browser, que é a janela que eu tenho window handlers, eu quero a última janela que ele abriu, que é que tem um id maior, provavelmente não é a que eu abri, é a mãe, né? E aí, quando eu trocar para essa janela, eu quero que ele dê um get no DuckDuckGo para abrir, carregar esse comportamento na minha outra aba. vamos ver se isso vai funcionar ou eu vou ter que botar um tempinho aqui no meio. Abri o olho, tá vendo que massa? Então, aqui eu tenho duas janelas trabalhando entre si aqui. Então, isso é muito massa, então, para abrir uma janela nova a gente poderia usar o window.open, eu vou abrir uma coisa aqui e eu vou mostrar para vocês a API desse open, porque tem bastante coisa interessante que dá para fazer aqui, né? Então, por exemplo, eu vou abrir uma nova aba aqui e vou dar um mdn window api. E aqui ele tem open, aqui, open new window e ele vai falar, o primeiro é o a URL, depois eu posso passar features da Windows, né? Tipo, ah, se eu quero que tenha 600 por tal, a dimensão Y, Z e aqui eu posso falar qual é a URL que eu quero abrir aqui. Então, eu posso passar a URL nenhuma, como eu passei aquele blank que ele tentou completar a minha URL, então, eu poderia passar várias coisas aqui e ele abriria essa aba para mim aqui. Então, é interessante também, é uma maneira diferente de interagir com isso. então, a gente aprendeu manipular abas, manipular janelas, pop-ups, alertas e tem a última coisa aqui sobre esse assunto que a gente não viu ainda que é as esperas de janelas, né? Só tem duas aqui, né? No alerta tinha uma só, aqui a gente tem duas. uma é a gente quer saber se a janela abriu uma janela nova, Que é new window is open, né? Ou seja, se ele abriu uma janela nova. Então, aqui eu vou esperar, por exemplo, eu posso esperar que no nosso código como a gente tinha, que ele tivesse aberto uma janela nova. Então, é basicamente usar esse new windows e eu passo o corrente handles para saber se ele abriu uma janela nova. Então, massa, vamos ver se isso funciona. Então, legal. From selenium.webdriver.support.wait import webdriver.wait www.webdriver.wait recebe webdriver.wait de browser com 30 segundos. Não sei por que eu encanei com esses 30 segundos. Eu vou tirar esses 30 segundos aqui. Não vou mais usar 30 segundos. E aí, eu quero importar aqui do suporte, do expected conditions. Eu vou importar o new window open. New window is open. E aí, a gente vai passar para ele exatamente isso que a gente tinha. Então, por exemplo, aqui eu vou esperar a janela estar aberta. por exemplo, eu clonei isso aqui do outro? Não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar isso aqui do jeito que está. Vou clonar no 10, duplicate 10. E aqui eu vou dar uns ctrl z maroto até onde a gente começou a fazer isso porque eu não quero que vocês percam parte do código da aula depois. qualquer coisa. Legal. E aí, eu quero saber se new window is open é basicamente tal, tal, ponto until. Vejo se isso aqui está aberto. E aí, para saber se uma janela nova está aberta, eu tenho que passar o handle do browser para ele para ele saber se abriu uma janela nova ou não. E aí, ele vai esperar até que uma janela nova seja aberta. então, isso é massa. A outra coisa que a gente tem aqui é a outra espera que a gente tem é o number of windows to be. Ou seja, ele vai esperar o número de janelas ser diferente do que a gente tinha aqui. E aqui, eu não preciso passar, eu preciso passar o número de janelas que eu espero que tenha, por exemplo, ah, eu quero que tenha quatro janelas aqui. Então, se vocês forem ver o código ele é exatamente isso mesmo, a gente já leu os códigos das esperas, mas aí eu passo o número de janelas que eu quero, espero que ele tenha um número de janelas igual ao que eu esperava. E o outro, eu passo o handle e ele vai ver, ele vai ficar medindo o handle para ver se tem mais janelas agora do que tinha antes no começo. Então, é bem simples essa API aqui. Então, vamos codar essa espera aqui porque eu tenho na aula B, na página B, eu separei aqui para a gente uma uma coisinha para a gente testar isso aqui na aula B. Então, eu tenho um botão que eu quero clicar junto com vocês que carrega. Eu vou fazer um clone disso de novo só para eu não perder isso aqui. Para vocês verem as esperas de fato sendo usadas. então, aqui não vou abrir essa janela nova eu vou ficar no B e no B a gente vai ver que a gente não precisa mudar a janela aqui nem dar outro get aqui. Número de janela TFC eu vou excluir esse aqui eu quero saber só se uma janela nova foi aberta porque eu vou clicar aqui no B e ele vai me responder eu tenho um botão lá que espera para ter uma coisa então eu quero find element by ID não sei qual é o ID que a gente vai esperar aqui então eu vou comentar isso aqui e vou rodar o 11 get tal, tal, tal alguma coisa opa fiquei devendo algum crédito aqui ah, aqui no wait eu preciso passar o tempo 10 segundos aqui eu precisava saber o ID desse botão aqui que eu abri pop-up com delay provavelmente é pop-up de aqui ó pop-up de massa então legal esse é o ID que eu quero pop-up de então ele vai esperar uma nova janela ser aberta aqui e aí eu vou dar um print aqui abriu então ele clica de fato demora um pouco tem que quando eu clico aqui ele vai abrir um pop-up ele demora demorou mais de 10 segundos para abrir provavelmente porque a página não tinha carregado ainda nossa, está muito lento para carregar para carregar algumas coisas aqui no Netlify às vezes aí ele abriu aqui em cima a janela então eu vou clicar e aí quando a janela aparecer eu trago ela aqui para baixo apareceu está aqui então a gente faria essa espera aqui né então por exemplo abre clicou e a gente espera massa está esperando abrir deu timeout de novo abriu demorou para caramba mas apareceu aqui então sei lá vou deixar 60 segundos aqui eu não lembro quanto eu coloquei no slip do javascript aqui o Netlify está lento hoje vamos ver clica 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 tempo será que vai dar 60 segundos e não vai abrir o pop-up tirar o cache eu vou dar f5 aqui ele deu o que abriu ali o que abriu aqui nossa está demorado mesmo mas é alguma coisa de rede aqui mas funcionou então essa era a ideia do Windows is open então o outro ele vai querer saber por exemplo ah eu quero que tenha duas janelas então vou comentar esse aqui vamos lá number of windows to be e aqui é um número mesmo dois vamos rodar de novo e mais uma eternidade para carregar isso aqui carregou e abriu massa então funcionou então tem essas duas maneiras de a gente tentar uma com o número de janelas que a gente quer que tenha e o outro com uma nova janela sendo aberta massa então massa agora vamos falar sobre o nosso último tópico tô triste o último tópico que a gente vai aprender de selenium puro raiz roots assim a gente vai falar sobre iframes agora e iframes são coisas bem esquisitas assim de se pensar você não tá acostumado com o dialeto da web todo dia você cai numa coisa como um iframe assim e aí você olha tipo assim o iframe ele tem uma janela dentro dessa janela tem um documento e tá cortando um pouquinho do slide aqui agora que eu vi deixa eu tentar arrumar isso aqui ah não vai dar talvez se eu aumentar um pouquinho mais vamos ver ah tá legal assim vai ficou esse pretinho aqui mas tá legal tem a janela aqui o dom aí tem o html tem o body e dentro do body tem um iframe que também tem outro dom que também tem outro html que tem outro body que tem outro elemento é um inception de dons aqui o iframe ele basicamente quer dizer que eu quero abrir uma página dentro de outra página então por exemplo ah eu quero abrir a página do google dentro do meu site por que eu faria isso não sei por que eu faria isso abrir o google mas geralmente pra coisas de pagamento sabe gateways de pagamento tipo essas empresas que eu não me patrocino não vou falar o nome de nenhuma então mas geralmente quando você vai fazer um pagamento você abre uma janela que é uma janela que tem a segurança da empresa e outras coisas então essas coisas ficam dentro de iframes porque você precisa isolar o comportamento que acontece exatamente ali naquele pedacinho então é como se eu abrisse uma janela dentro de outra janela como assim? massa tem um slide aqui eu abri uma aula dentro de outra aula então aqui eu tenho aquele formulário de cadastro que a gente viu na outra aula dentro de um iframe que está dentro de outra aula e isso é muito doido essa é a nossa aula D então vamos a nossa página D vamos só dar uma olhada nessa página para ver como ela funciona porque isso é meio doido então vamos lá então agora eu vou para o 12 aqui duplicate 12 só para eu não ter que escrever toda aquela baboseira de novo que a gente escreve todas as vezes eu vou deixar o wait aqui porque a gente vai usar o wait aqui mas não vamos usar essas esperas aqui então vou deixar um elipses aqui talvez eu não consiga então vou fazer o seguinte vou comentar essa linha aqui e vou deixar mais um aqui massa então legal a gente vai abrir a aula número a aula número D é ótimo vamos abrir o D aqui e ver o que que acontece e o que que tem aqui dentro então 12 olha que louco dentro de uma página tem outra página tem um iframe aqui ó tá vendo o Olá Joves de novo e aqui eu consigo navegar aqui ó no YouTube ele vai abrir outra aba para mim mas tá vendo que aqui olha eu consigo navegar dentro do meu próprio domínio e abrir as janelas que a gente tinha e ficou meio louco isso aqui porque tá com CSS diferente mas aqui tem outra coisa aberta aqui dentro então é como se tivesse outro outro esquema inteiro rodando aqui dentro então eu não consigo acessar de fora o que tem aqui dentro que foi o que eu deixei aqui no slide aqui para a gente trocar uma ideia aqui então por exemplo dentro desse dom que eu tô aqui eu não consigo acessar esse elemento que tá dentro do iframe então eu tenho que navegar para dentro do iframe para ir para dentro daquele elemento basicamente quando vocês acharem iframes é simplesmente uma tag chamada iframe dentro do dentro do html e aí ele traz toda essa coisa aqui dentro então tipo tem o meu dom e dentro do meu dom tem um iframe que tem outro dom aqui dentro então eu não consigo fazer eu não consigo chegar desse elemento nesse elemento por exemplo vamos testar aqui para a gente ver como que isso se daria aqui né vou voltar para o código aqui para a telinha então eu vou por exemplo inspecionar esse elemento aqui e esse elemento aqui ele tem um id ele tem um id nome então vamos tentar pegar esse id nome aqui dentro então massa então abrimos aqui então vou dar um fraser tal 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 ponto find element by id e vou dar um nome aqui dentro e a gente vai abrir essa janela aqui e vamos ver o que vai acontecer se eu tentar buscar esse nome aqui bom ele já deu o que não achou né mas não estava carregado ainda então eu vou fazer o seguinte eu vou dar um sleep aqui grande então front time import sleep legal e desse sleep aqui eu vou dar um sleep sei lá 5 segundos aqui só para poder dar tempo de carregar o iframe que tem lá dentro porque o que me interessa é mostrar mesmo tipo wait a gente vai ver daqui a pouco nossa está realmente lenta a internet hoje esperou 5 segundos e tentou e ele me deu um erro aqui ó no search element tal 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 exception porque ele está dentro do iframe e aí eu não consigo fazer essa conexão aqui né eu não consigo ir do meu dom para dentro do dom do iframe então eu tenho que ir para o iframe então é um switch 2 de novo para dentro do elemento para poder interagir com ele então é basicamente essa loucura que acontece dentro dos iframes então eu preciso ir desse dom para esse dom é basicamente esse switch que eu tenho que fazer aqui então vamos migrar de dom migrar de um dom para outro dom aqui então eu preciso dar um switch 2 aqui então switch browser ponto switch 2 e aí eu vou ir para um para um quem para um frame e aí o que tem que acontecer aqui aqui para ir para mudar de um frame para outro eu preciso saber o nome do frame que eu preciso mudar geralmente iframes tem nome assim como inputs tem nome frames também tem nomes então vamos dar uma inspecionada aqui no html ele deu aquele erro mas não tem problema f12 inspecionar esse elemento aqui por exemplo nome aqui que a gente tem vou colocar grande aqui mesmo olha aqui a gente tem um frame dentro do frame a gente tem outro document aqui olha que louco e aí começa html head body tudo de novo só que esse iframe tem um nome que eu dei um nome genérico aqui para ele chamado iframe então eu consigo migrar para esse iframe daqui dentro vamos ver o que a gente consegue aqui no python então beleza então browser ponto switch to frame mandar vazio aqui assim e ele fala que eu preciso do frame reference então vamos jogar o frame aqui como frame não tem frame ele se chama iframe agora ele mudou para esse frame e agora se eu der um find element by de nome vamos ver o que que rola aqui agora ele achou o nome e se a gente mandar um send keys aqui mandar oi e está aqui o nosso oi aqui dentro do iframe iframe não tem muito segredo deixa eu ver no molhado a gente já aprendeu o switch então a gente usa switch para mudar para coisas então eu preciso saber o nome o nome dele iframe e aí eu consegui migrar para cá e agora eu consigo interagir com os elementos que estão dentro desse dom e mais não consigo interagir com os elementos que estão fora e aí eu preciso voltar né é basicamente isso que eu tinha para falar sobre frames não tem muita coisa é realmente falar a mesma coisa de novo várias vezes no switch procura tal 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 e aí a gente tem waits de iframe viu que deu um erro erro que a gente teve que esperar um tempo e o wait é o único que tem do do iframe é o tem iframe disponível que é o frame to avaliable and switch to it nossa é grande esse né então ele vai ver se o frame está disponível se o frame estiver disponível eu mudo para esse frame usando o um locator né então eu tenho que passar para ele um locator certinho que a gente precisa para passar para lá então também é a mesma coisa né de novo fazer falar de novo as mesmas coisas que a gente já falou aqui mas eu vou codar aqui com vocês então duplicate para 13 legal vou fazer esse aqui e aqui é o frame frame to be avaliable and switch to it então para mudar para o frame a gente precisa esperar ele está disponível então wdw.until e a gente vai esperar o frame estar disponível para a gente poder mudar para ele e o que ele recebe é um locator então o locator eu quero pegar por name então finalmente by name e vou passar para ele o name que é frame então quando ele estiver disponível ele switch para o frame manda isso aqui manda um send keys e vai mandar Eduardo que é o nome que ele estava pedindo lá acho que agora é 13 rodando beleza mudou e ele deu um type error aqui init take tal 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 aqui porque eu mandei dois argumentos aqui errei eu tinha que ter mandado um locator aqui né que é uma tupla isso confunde a cabeça agora vai esperou ué algo de errado não está certo ele foi pegou a aula de esperou o frame está disponível ai iFrame não era frame por isso ele ia dar erro depois de 60 segundos agora vai tá beleza agora ele tentou mudar para o frame olha que interessante agora ele tentou executar aqui find element by tal 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 e mandar o send key só que ele tentou mudar só que o switch aqui já muda né então ele dá um frame to be a valuable and switch to it então ele já está naquele frame vamos rodar de novo agora e ver o que acontece rodou não tem o id nome o frame estava disponível só que ele não não conseguiu entrar lá dentro e ai aqui começam os pesadelos desses frames porque por exemplo agora ele estava avaliado e mudou para ele então a gente já está aqui dentro só que eu preciso esperar o id está disponível então por exemplo eu vou ter que mixar isso com outro weight então sei lá vamos pensar no weight aqui que a gente tinha element to be clickable por exemplo vamos ver e agora a gente vai ter que dar um outro until então www.until então eu preciso de um elemento que esteja clickable e ai eu vou passar para ele qual elemento que eu quero então também é um locator e esse locator que eu preciso sei lá por name também e ai o name dele é nome e ele vai esperar ó ele esperou o frame está disponível ai ele pegou o frame ai entrou no frame esperou está clicável e ai ele deu um find element by é doido isso aqui né bugamente esse aqui mas é coisa dentro de coisa agora ele escreveu massa então a gente então a gente colocou um wait dentro de outro wait ó a gente tem um wait para esperar o frame ai o frame carregou ai dentro do frame a gente esperou carregar a coisa que a gente queria clicar e ai a gente entrou longo né mas tudo bem então é isso a aula de hoje é essa e tem um exercício 12 aqui para vocês fazerem que vai ser muito massa espero que vocês façam porque ele vai ser divertido deixa o firefox carregar aqui em algum lugar abriu aqui então selenium.dunossauro.live nossa está realmente lenta a conexão hoje aqui está vendo que demora que demora e a gente vai para o exercício 12 que já está aqui esperando vocês ele é o form dos prompts então ele vai ser chatinho de fazer mas vai ser divertido nossa eu não estou me mostrando foi mal foi mal foi mal aqui exercício 12 ok não tinha nada aqui exercício 12 aqui quando eu clicar então eu preciso digitar meu nome no prompt então Eduardo aí beleza e-mail aí eu preciso digitar meu e-mail no prompt ah meu signo esse signo que foi alguém que deu a ideia no estava fazendo essa página no tweet então aí ficou lá então sei lá peixes massa e aí tento enviar ele vai perguntar meu e-mail de novo porque eu não digito o e-mail valido o e-mail arroba main.com e agora foi e aí eu envio aí olha que massa quando eu enviar esse e-mail ele apareceu um pop-up aqui e aí esse pop-up tem as informações que eu tinha mandado lá então vocês tem que pegar e validar as informações que vocês mandaram aqui via coisas no pop-up que ele vai abrir lá então tá total apabá arroba ponto co signo sei lá peixes peixes e ele abriu o pop-up aqui com as coisas nome e-mail signo e aí vocês tem que validar isso então essa esse é o exercício 12 que ficou pra gente fazer acho que não é tão difícil não é divertido de fazer vai ser legal e é isso a gente se vê na próxima aula a gente vai falar agora como eu tinha dito né deixa eu voltar aqui no nosso primeiro slide aqui agora acabou o nosso conteúdo né o The End do Selenium a gente aprendeu praticamente tudo que dava pra aprender com o Selenium usando o framework puro então a nossa próxima aula a gente vai aprender a modelar domínios de linguagem pra poder trabalhar com o Selenium e trabalhar com isso de uma maneira melhor e mais eficiente então vai ser divertido também tem bastante coisa legal e eu espero que vocês curtam e pra não falar que eu esqueci a campanha de financiamento tá aqui os links estão na descrição então obrigado e até a aula de page objects é nóis e valeu tchau tchau Obrigado.